P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Camadas de supervisões são instaladas em sistema local. Guardiões missionários chegam ao sistema local. Moedas de troca são apontadas. Campos minados em ilha da não fronteira continuam sendo mapeados. Atenção aquários. Revoluções internas acontecem para recriações conscientes. Protocolo Maya é ativado em pontos cabalísticos superiores. Atenção marianos. Sincronizações são iniciadas para novo momento. Operação Stardust 2 preparado. Contaminação iniciada. 72% não regressivo. Códigos específicos sendo entregues. Primeira recepção. 72% não regressivo. Promo na superfície. 88% não regressivo. Novas ilhas em sincronização iniciada. 66% não regressivo. Atenção terranos. Chamadas para sustentações PVSE iminentes. Luminosidades curriculares são apresentadas. Temporalmente, fim da transmissão. Play de zoom ampliando o campo cristalino e o ambiente terreno. imana 맛 a lutar do seu ? Am dos mil anos. Am dos mil anos. História. Obrigado.